Gente! Eu estou aqui com a Duda pra fazer com ela o desafio do troca-troca Então fique aí com o nosso tutorial Dudinho, eu não sei o que eu sou menina Uma menina da hora, você troca Isso? Por isso? Você troca, eu não troca Eu troco Troca? Tira a venda Toma Chato Peraí, gente Dudinha, você é uma menina legal, uma menina certa Você troca Isso! Por isso? Você troca Troca! Ou não troca? 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 Troca Troca Eu sou menino Ah, gente, não falha, ela começou muito bem Dudinha, você é uma menina legal, uma menina da hora Você troca Isso! Por isso? Eu não troca Eu não troco Não troca? Toma Mostarda, gente, que delícia Ai, vai tudo Lama a colher Eu lavei Dudinha Você troca Isso Por Isso Você troca Você troca ou não troca? Não troca Não troca Nossa, eu te odeio, Duda Ela só tá pegando coisa boa, gente Peraí Agora ela come com vontade, né, gente? Peraí Dudinha, você é uma menina legal, uma menina da hora Você troca Você troca Isto Por isto Não troca Você troca ou não troca? Não troca Ele disse que eu não troca Então, isso Bolacha Aqui, ó Ela, eu acho que bateu um pouquinho quando ela caiu Mas é gostoso Dudinha, você troca Troca Isto Por Isto Troca 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 Posso baixar? Gente, não gosto dessa menina Não gosto dessa menina, sinceramente Tecnicamente, não gosto Posso comer? Posso comer? Sabe o que vai colocar? C Gente, tem você A Nicole Troca Isso Isso Por Isso Não troco Gente, espera aí Faz nunca com isso daqui Eu acabei com você com... Eu que fiz isso Eu... Eu passo, velho Vem, espera aí Mas se você for lerda Lerda Tá bom Põe ali que é mais melhor que eu pegar porque eu vou ter que beber Vamos? Você troca Isto? Por isso Troca Troca Deixa eu pensar Hum... Eu não sei você, mas eu... Ah, não sei Troca Não Você ia ganhar isso? Mas eu sou chato É que eu gosto de barriga É que eu gosto de barriga Pega uma da unha E come bem rapidinho Então, gente Falando com a Nicole aqui Nicole, você troca Vê Isso, por isso? Não troco É interessante tu gente Julesius O que? O que? Você troca Isso, por isso? Não troca Bolacha Pera aí, gente Troca isso Por isso Troco O que eu peguei? Foi isso, cabeçudo Bom, gente, vamos fazer com a Duda agora Pera aí de uma vez Vai, Du Pera aí, gente Dudinha Você que é uma menina legal Você que é uma menina legal, uma menina da hora Você troca Isso Por isto Não troca Nossa, Nicole, eu falei Só por que você foi Zoando, você pegou isso Pera aí, gente Nicole, olha Você troca isso Por isso Troco Não, pera aí, não troco Não troca Não troco Você ganhou isso Ah, tá bom Pera aí, gente Bom, gente, acabou o vídeo de hoje Do Troca, Troca Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão E tchau, tchau Tem um botão aqui embaixo Pra vocês darem um like nesse vídeo Deem um like nesse vídeo Se inscrevam no canal Um beijão E até a próxima, gente Tchau, tchau Pode falar tchau, gente? Tchau Tchau Tchau